Olá, interrompemos a nossa programação para acompanhar agora uma entrevista da Ministra do Meio Ambiente. ...do mundo que compreende dentro da mitigação das emissões de CO2 equivalente, é a primeira vez que faz a mitigação 100% das emissões diretas, a Copa do Mundo já vai começar com a totalmente compensada do ponto de vista das emissões diretas, da metodologia reconhecida pela ONU, até a inclusão de produtos orgânicos, agricultura orgânica e a questão de resíduos sólidos, além da certificação internacional de todas as arenas, de todos os complexos associados aos eventos. Então, é a primeira vez que se faz uma Copa do Mundo com essa envergadura de medidas em torno da sustentabilidade do meio ambiente, como eu disse, são medidas voluntárias do Brasil e que nós, no Ministério do Meio Ambiente e no governo, somos muito satisfeitos com os desafios que se colocam, não só para a Copa, mas para todos os eventos, novos trilhos em torno da questão da sustentabilidade, envolvendo a integração de quatro ministérios. Ok? Quanto das emissões o Brasil está compensando durante a Copa? A senhora falou da Copa Verde. Ai, desculpe, gente. O homem fala nas minhas costas, eu não sei falar com ninguém nas costas, não, parece que eu me livre, né? Também não desenvolvo essa qualidade, eles morrem de rir de mim, tá vendo? É horrível falar com o fantasma. É o seguinte, do ponto de vista das emissões, nós tivemos que fazer um inventário, tivemos um guia metodológico, desenvolvemos uma metodologia específica para inventariar essas possíveis emissões, fizemos, portanto, uma avaliação ex-ante e em torno de 1 milhão e 400 mil toneladas de CO2 equivalente é o que se estima que esteja associado de emissões diretas e indiretas. O que são emissões indiretas? Aquelas que vêm do transporte aéreo internacional e aquelas que não estão relacionadas aos roteiros definidos de transporte dentro do Brasil. Então, aquilo que voluntariamente depende do turista e que não tem como nós avaliarmos nesse momento. Do ponto de vista formal, nós temos que, o compromisso do Brasil era mitigar as emissões diretas, associadas à estrutura da Copa, desde a construção das arenas até o processo de mobilidade urbana, o processo de segurança, etc. Essa mitigação de emissões diretas, a partir de uma metodologia que foi reconhecida pelas Nações Unidas como modelo, já foi 100% compensada. Essa mitigação já foi realizada, o que significa que nós começaremos a Copa do Mundo com já o Green Gold. Fizemos já a mitigação, é a primeira vez que na Copa do Mundo isso acontece e mitigamos 50% a mais das estimativas iniciais. As estimativas são da hora de 60 mil toneladas de CO2 equivalentes. Nós estamos com 115 mil créditos associados a essa mitigação. A nossa expectativa é ir até o final do ano, estar fazendo depois uma avaliação exposta das emissões e conciliando o máximo possível com investimentos voluntários em torno da mitigação das emissões indiretas, que não tem obrigação nenhuma do governo brasileiro de fazer. Ok? Ok, obrigado, ministra. Obrigada, ministra Tereza. Essa foi a entrevista à coletiva da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Há pouco, o governo federal anunciou ações de sustentabilidade na Copa do Mundo. Vamos acompanhar agora, então, a entrevista da ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministra, a Copa é uma excelente vitrine para a agricultura sustentável brasileira e para a produção da agricultura familiar, né? Certamente. Nós estamos investindo muito, lançamos agora, aproveitando a Copa, a campanha Brasil Orgânico Sustentável, fortalecendo a nossa produção da agricultura familiar, fortalecendo a nossa produção de orgânico. O Brasil é referência hoje no mundo nessa produção e nós temos que incentivar o consumo. É um consumo sustentável, ajuda também na agenda de redução da obesidade e, principalmente, de valorização das cadeias da sociobiodiversidade. O Brasil tem uma biodiversidade gigantesca e nós estamos alinhando isso com a inclusão de milhares e milhares de agricultores familiares no Brasil. É uma agenda que junta o social, o ambiental e o econômico. Ministra, qual que é a articulada, por exemplo, desse kit que está distribuído aos voluntários? Nós fizemos para o kit dos voluntários, nós trabalhamos com chamadas no programa de aquisição de alimentos, nós adquirimos esses produtos e vamos distribuir para 18 mil voluntários, que são os voluntários do governo brasileiro na Copa. Então, eles estão ganhando um lanche, que é um lanche orgânico. Vocês viram, todos os produtos são orgânicos da agricultura familiar. Vão se alimentar bem. Tem semente de barô, que é uma produção aqui do Cerrado, tem castanha do Brasil, tem suco de tangerina, que também é uma produção nossa, delicioso. Tem fruta desidratada, como abacaxi desidratado. Tem barrinhas de cereais orgânicos e barrinhas de cereais feitas com essa produção diferenciada, que é barrinha com barul. Então, tem biscoitos sequílios com cereais e com castanhas. Então, é um kit bem nutritivo, energético, porque o pessoal vai trabalhar o dia todo e, ao mesmo tempo, valorizando os nossos produtos. É mais uma vitrine para que a gente saia dessa Copa com um legado também na nossa produção orgânica e da agricultura familiar. O seu colega do turismo afirmou que a Apex vai trazer muitos empresários e estrangeiros para ver a produção brasileira durante a Copa. São empresários da área de carnes, de vários alimentos. Por exemplo, pode até alavancar as exportações com essa vitrine. Certamente. Olha, nós, além dos kits que a gente mostrou, nós estamos com aqueles quiosques que vão estar funcionando, onde agricultores familiares que participaram de uma seleção pública vão estar podendo expor seus produtos. São locais estratégicos, onde a gente vai estar tendo grande circulação de turistas, circulação de empresários, turistas brasileiros e estrangeiros, com isso promovendo a nossa produção. Aí promove esses agricultores que vão estar mostrando seus produtos, mas também os demais. Essa é uma tradição do Brasil, nós temos que valorizar. Obrigado, ministro. Obrigado, vocês. Essa foi a entrevista ao vivo da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela falou sobre as ações de sustentabilidade na Copa do Mundo de 2014. Essas ações que foram anunciadas há pouco pelo governo federal. São iniciativas como, por exemplo, a certificação dos estádios, práticas de turismo sustentável, manejo de resíduos e também distribuição de produtos orgânicos, alimentos orgânicos para os voluntários que vão trabalhar na Copa do Mundo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau.